Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Hyakutei Saiba! Phoenix Wright Episode 1 The First Turnabout A Primeira Virada Objection Sei lá como é que eu vou me sair aqui, viu? Sinceramente... Primeira vez julgando, vamos ver como é que é Cara, todo mundo gostou, velho! Todo mundo! Nossa, já começa com um assassinato já? Deve estar travando... É, deve ser só... Dá uma olhada no Twitter Na Twitch... Não trava tanto assim não Pode baixar a qualidade também Peraí, quem... Aquele que matou? Não é... Ai tu! Você é a chefe dele? Tem que te piorar, Phoenix! Estou impressionada! Não é todo mundo que pega um caso de assassinato... De primeira! Tem que te piorar, Phoenix! Estou impressionada! Obrigado! Eu só conheço esse jogo pelo meu também! Na verdade, porque... Um favor! Deu bem no favor! Um favor! Um favor! Um favor! Um favor! Um favor! Só conheço por causa dos memes! Um favor! Um favor! Ele é um dos motivos de eu ter me tornado um advogado! Oh! Deve ser feito! Eu quero ajudar ele! E pelo visto... O nosso... O nosso... O cara que a gente vai defender... Ele está sendo culpado de homicídio! Falei, Reginaldo! Eu realmente quero ajudar ele! Eu quero... E esse cara foi quem inspirou o Phoenix a virar de nada! Esse é o cliente gritando lá! É ele! Eu não vou morrer! Ixi! Ele quer suicidar! É esse cara aí! É ele... Ele é... Ele é tão... É o cara... Falem pra ele que eu sou o culpado! me desce de morte eu não estou com medo da morte e como assim que que tá de errado tá tudo acabado eu tô acabado eu tô acabado ah eu acho que a mulher dele separou dele né não posso viver no mundo sem ela o que é isso o nick que quer em que é o abril do fênix o meu paper e sei meu nome é Fenyxuraito aqui é a história infelizmente falei JP estava namorando ela Larry Butts, meu melhor amigo desde o grande ano então esse cara estava namorando a mulher que morreu e a galera acha que ele matou a mulher já está a pé já está a pé quando algo cheira quando algo cheira provavelmente é um é de butts em 23 anos que eu conheço ele ele geralmente é de butts ele tem uma queda de colocar ele em problemas uma coisa que eu posso dizer é geralmente não é culpa dele ele só tem uma péssima sorte mas eu sei melhor que todo mundo que um bom cara ah, vai em inglês mesmo mas eu sei melhor que todo mundo que um bom cara é porque os outros velho tem a tradução do Jaco tem sabão mas eles só traduziram os três primeiros esse maluco aí é sinistro é, é homem 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 que é por que eu tomou o caso para esclarecer o seu nome Alésia, então o namorado da mulher que morreu é acusado de assassinar ela ele é o amigo de infância do Fenyx e o Fenyx quer defender ele o nome verdadeiro do Fenyx o nome verdadeiro do Fenyx japonês na verdade é Ryushi a vida tem dessas né Ryushi Naruhodo a sessão está aberta FALAREDO NAINU VIRALMENTE BICHO VIRALMENTE PROTESTO olha o Magic Amigo é a primeira vez que eu jogo nesse jogo eu nunca joguei na vida Fenyxuraita não sabia que o gol que era o jogo o gol que que manda aí fala aí Rogério eu acho que é sempre esse juiz o nome dele é Judge o nome dele é juiz mesmo olha lá, juiz objeção protesto Capcom eu espero que você possa controlar seus nervos e thank you your honor por falta daquele cenário nossa ficou zica pera que eu não consegui ver muito bem pois é a gente vai tá postando agora o Hedge com uma melhor qualidade tá tá meio zoado mesmo é porque a qualidade no Twitter é aquela delícia né nossa senhora é é o sofrimento ser community e ficar postando um vídeo no Twitter meu Deus nem sabia começou no GBA falei DragonX começou no GBA mas essa aqui é a versão é a versão do da collection né e a versão de Nintendo DS que é um remake é só gastei joguei porque o Legendário de PT derreia ainda pois é eu zerei o Battle Network 1 e 2 né eu posso escolher quem vai defender o cara? eu que vou defender o cara o cara é meu amigo de infância você gostou Mardo? do Pocket Bravery? pô velho eu tava comentando o pessoal aqui velho o o Justin Wong jogando velho meu Deus chorei mas eu que vou ser o cara que vou defender o cara ah é a primeira pois é a primeira vez que o que o que o Fenix tá tá defetado tá advogando no caso essa é a versão de GBA do Gyakuden ah essa aqui é a versão da Steam do Gyakuden que por sua vez é a versão de Nintendo DS né a versão de Nintendo DS tem um caso a mais né é mas eu sou tá errado? teve um brilho agora ó aí tá o cara que eu vou defender né Nossa, eu estou top! Tá, isso é um caso de assassinato. Me fale o nome da vítima. What is the victim? Sei lá qual é o nome da vítima. A esposa, a namorada do cara, mas eu não sei o nome dela não, pô. Fala aí, tá na roxa agora. Pode falar do vídeo, não tem dessa. Eu sei o que é esse, galera. Eu nem lembro. Não lembro o nome da mudança. Eu esqueci. Estou fazendo tudo o plano. Tá chutando todas as opções e manda ver. Pois é, eu estou nem assistindo aí. Pessoal, lembro do Fênix descendo um porrada no MTC3, que é maravilhoso. O nome da vítima é Curto. Recordo. O nome da dona. Press Tab to check any time, ok? Caramba, eu estou com controle e não reconhecer que eu estou com controle. Como é que eu... Qual que é o Tab no controle? Deve ser o Start. Meu Deus, eu esqueci o nome da mulher. Caralho, eu esqueci o nome da mulher. Léo. O nome da mulher, vai conseguir remédia para Michael Dallas. Seria falado dessa guitarra no MTC3. Celeste. Mas ela falou o nome da mulher, Simорд, né? even. Ocame muito duro eienstesp tra ac speculado, igual a queridas, pô. Como ela colocou a sua mulher, ele faz necessidade? 10x10. UtaS e uma pena spice todas as Jeder de Verkehr Reynolds. E também tacou um objeto na cabeça dela. Para responder todas as minhas perguntas, eu não vejo por razão por que eu não deveria proceder. Você vê muito mais relaxado, Sr. Raito. Eu não me sinto relaxado. Até é, vou ter aula de direito estilo cabo com o moleque. Ainda bem que nesse início você erra a resposta e não te finaliza tanto. Depois o bicho pega, né? Mas eu nem tinha decorado o nome do pessoal. Foi esse cara aí que matou ela. No início do jogo, pô. Ou não, ele só pegou o objeto. Cara, estátua do pensador, olha lá. The Thinker. Raito. A live está travando, hein, gente? Ih, o pessoal. Será o primeiro fato que está travando, não? Não, não. Não. É. Acho que o Deb é Select mesmo. 1. A live está travando. 1.8060 PS, é isso. Esse aqui que... Ah, tá. O Deb é isso aqui. É o L. Mr. Payne, The Perception. Quem é Mr. Payne e a... Ah, não, esse cara aí. Pra mim foi ele que tinha matado, manhã. Aqui não para de cravar. Tem lá no YouTube, Red. Pô, mas ele tem cara de bobão. A verdade é que a vítima, se a gente tampou você, deixou você estar apado. O que você está apadendo? Nós eras não igual ao Romero e Jureta, Cleopter e Mark Anthony. Não tem ideia de ganhar... Pior que é mesmo, todos morreram. Eu não sei o que aconteceu, ela só... Não sei se eu tenho minhas cartas. Não sei se eu vi. O que vocês tem a ver com isso? Vai dando bad. She had completely abandoned you. Era boacinha, não era verdade. Ah, então ela tinha breakado com o cara e ele não aceitou e tinha acabado. Oh, Redo! She had just returned from the sea, it's written from the world. Baby from the world. Oh, caralho! O cara era corno, mano. Pelo menos o cara acha que ele era corno. Olha a minha porta, ele é estiloso. Ela estava em Paris um dia antes, na foto. She had just returned the day before the murder. Let it burst. There's no way. Caramba, o cara era corno e mussalias. She was a model. Ela era um modelo. Mas não tinha muita chamada de emprego, né? O tipo... It appears that she had several sugaderies que eu abandono na alta. Na alta aí, ó. Sugaderies. Eita, pensei que era termo da nova geração aí. Sugamami, sugaderies. São os casados, né, velho? Ela estava atrás de casados aí. Não, não é possível. Já mandou essa. E eu vou ter que defender. Eu vou ter que defender o morno. Falou não, ela não traiu ele não. É isso? Eu não acho que você queira que ele responda essa pergunta. E aí, eu vou ter que defender o morno. Should I? Wait to see what happens. Stop him, Prance. Objection! Ah, não. Eu pensei que é uma objet. Essa questão é irrelevante. Irrelevant? Ah, realmente, Nicky! Olha o B2! Falei B2! Nicky é o apelido do Fenix. I'm gonna die, 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 I'm gonna die. Meu Deus, esse cara era chonado mesmo pra... Isso aí... Do Resident Evil que estava cansando... Quê? Você estava de novo, velho, foi mal, B2! Eu nem me liguei. É porque esse jogo aqui é da Steam. Oh, foi mal, Brunão. Eu nem costumo usar muito a Steam. Eu não sabia não, mano. Desculpa. Senão eu ia te mandar uma mensagem antes. Ixi, já tá culpando, cara. Você foi ou não foi? Não, que isso, mano. Eu tinha que te mandar uma... Ah, eu não vi mesmo. Talvez eu tenha ido, talvez eu não tenha. Olha o Sherman. Fala aí, Sherman. Onde ele foi? Onde ele foi? Onde ele foi? Stop Info, Answer. Heavy, Answer. Acho que meio a parada, né? I like a dog. Minta como um cachorro. Olha que expressão é essa, hein? Só na ingles, né? Eu fiquei triste tanto com uma parada no final. Essa está em qual parte, ô, Brun? Oh, sementa como um cachorro. Olha que expressão é essa, hein? Só na ingles, né? Fiquei triste tanto com uma parada no final. Essa está em qual parte, ô, Bruno? Deixa eu lembrar pra você que aqui você tem que falar a verdade, né? We have a witness that can prove that he did go to the victim's apartment that day. Nós temos uma... Como é que fala witness? Witness é prova, mas prova informática. Esqueci, velho. Esqueci. Esqueci o termo em português. Mas é uma prova. Uma pessoa que tem prova, né? Parei depois de tentar o Heisenberg. Testemunha, é isso aí, Magic. Well, that simplifies matters. Who is the witness? Caralho, ele é puro caos. Você vai zerar na próxima. Testemunha, né? Eu estava falando pessoa que tem provas. Não lembrei que era testemunha. E vai chamar alguém aí, filho. Fudeu. Vai chamar alguém aí, hein? Ordem no tribunal. O senhor bem, hein? Witness é testemunha. The perception may call its witness. E vai chamar. No dia do assassinato, minha testemunha estava assinando um... estava vendendo jornais. Perto do... do apartamento da building. Mr. Bring. Eu estou trazendo o Mr. Frank Brach. para o stand. Chama o homem. O homem fala o que você viu no dia da morte. Testemunha da... É, testemunha, vai. Estava indo de porta em porta vendendo assinaturas. Quando eu ouvi um homem... um homem... filling up... na porta mesmo. Estava vendendo erros, de repente eu. Então ele deve ser menino. Estava vendendo... porque ele deixou a porta... Tá. Ele deixou a porta e saiu correndo, né? Ele estava com pressa. 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 Estava saindo. Estava transportando. Estava colocando meu celular. Estava morrendo até depois do normal de frente. Eu acho que é uma polícia, mas o telefone do apartamento não está funcionando. Foi até o telefone público, ligou com a polícia e foi uma hora da tarde que aconteceu. É, o homem que correu, sem dúvidas, foi quem sentou o negócio na cabeça dela. Por que você não me falou a verdade? O Fênix está achando que é verdade? Que foi o Larry aqui dali? Ah tá, poderia ter falado que ele não estava lá no dia, né? O Larry é foda também. Por que não estava o telefone da vítima? Por que o telefone no apartamento da vítima não estava funcionando? No tempo do morto, houve um blackout. Ah, teve um blackout, não acredito. Nada, mano. O que é isso, Brunão? Acesse meus jogos e tudo lá. Não é só Resident não. Qualquer um você pode jogar. Porque eu não sabia que eu estava jogando. Ah, não era um... Aren't phones supposed to work durante... Caramba, era para isso mesmo? Eu não sabia que isso era verdade ou não. Mas o juiz falou que os telefones deveriam funcionar durante um blackout. Eu não sabia dessa não. É, mas... Porém, um cordless phone did not function. É, mas esse telefone não funciona normalmente. O telefone que o Mr. Sony uses was one of two's. Deve ser... Aqueles telefones sem fio, né? Eu tenho um recorde do blackout, né? O que aconteceu, né? It was out from noon. Ah, mas foi seis horas da tarde? O negócio não foi uma hora da tarde que ele falou? Letters in the... Building was out from noon till 6pm on the day of the crime. Ué, ele falou que o assassinato foi uma da tarde. E o blackout foi seis horas? Então não faz sentido, não. Misturaito! 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 Caramba! Eu sou o Phoenix mesmo, tá ligado? É como se eu nunca tivesse advogado na vida! Ele não manja nada! Misturaito! O que eu deveria fazer? O que eu deveria fazer? O que deveria ser linhas no meu testamento? tem que analisar Ah então é isso né gente pode crer E aí eu comprei o que a testemunha falou com a minha evidência será que vai rolar isso mesmo tipo O que é que eu abro esse mesmo mas não era para ter aberto não o que é que ele vai repetir o que ele falou agora tá errado por que ele falou que deu blackout cês horas da tarde deve ser esse aqui Que ideia! A hora do Anthony's quest! O cara que vai correr sem o devalto! Beleza! Isso é tudo, Filipe! Deve ser considerado o Teb. Tá, como é que eu... Qual que é o Teb? Ah, tá! É isso aqui! A cor do Teb. Beleza, e o que eu faço? Verify the evidence. Mas nem a minha evidência ali, bicho! Por que eu estou voltando? Não, não! Eu fiz a Objection antes! Caralho! Eu tinha que esperar no negócio lá. Eu acho que eu tinha que esperar ele falar a 6pm. Eita! Eu tomei dano! Ah, tá! Calma! Tô aprendendo a jogar isso aqui! Calma aí! Mandei Objection errado! Não, não, não! Volta! É ouvir aqui! Objection! Objection! Eita! 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 Não acredito! Não era? Tô! 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 Eita! Tô! 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 É mesmo que uma mirada de mouse? Cadê a onda de poder depois de Objection? Soltei na mão, eu tenho que assistir o anime também! Não, mano, muito lindo! Ah tá, isso aqui é o single. Sign up to death. Hora do... O horário da morte. Foi entre 4 e 5 horas da tarde. The Spinger. The Spinger. Caralho, eu podia jurar que era isso, mano. Eu estava indo de porta a porta, vendendo assinaturas quando eu vi um homem saindo do apartamento. Eu pensei que ele deve estar com pressa porque ele deixou a porta aberta. Deixou a porta meio aberta, né? Por isso que eu achei que ele estava com pressa. Achei estranho e fui olhar dentro. E assim eu vi ela lá, morta, né? Eu não consegui me mexer porque... É, eu estava com... Não teve reação de ir lá para dentro, né? Tentei chamar a polícia. Mas o telefone não funcionava. Mas o telefone não funcionava. Eu fui para o parque mais perto... Com... Um telefone público. Eu lembro... Eu lembro... Do tempo exato. Foi uma hora da tarde. Cara, não é aqui não? Coloque-o! Coloque-o! O que é o Horde? Nossa, eu nem sabia desse Horde! O que é o Horde? Ah, eu tinha que apertar Horde! Não era a Objection, não. Antes de ter essa força... Ah! Não estava certo, mas não estava apertando. Ah! Eu não podia fazer Objection, né? Objection eu acho que é mais no final. Não. E agora? Não é isso. Não é isso. Caramba, eu estou muito louco. Não sei o que está acontecendo. Mostre algumas evidências contrárias a isso. Pois é. Não foi uma hora. Eu sei que não dá para ter sido uma hora, porque a eletricidade caiu, foram seis horas da tarde. Não dá para o telefone... Será que eu tenho que vir aqui? É aqui que eu tenho que fazer o objection? Não dá para ter sido uma forma de perfeita. Não, eu não sei. Mas você disse que não ia para o telefone. Não dá para ter sido uma forma de perfeita. É, ele entrou... Só para ele que puxou a mão, né? Ele não entrou dentro da parte da boca. O que aconteceu? O que aconteceu? Do que aconteceu? Deu deve ter sido uma vida negra. O que aconteceu, velho? Ele tem que fazer lá na frente. Como é que eu mostro a evidência, então? Eu só posso mostrar a evidência com a objeção. Não, 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 não. Não, 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 não E aí Deixa eu ver o horário Ele falou o horário É só falar que ele já era muito ruim Eu tenho uma coisa que eu tenho que fazer Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Eu não tenho que fazer Eu 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 tenho que fazer Ah, era esse Eu brinquei aquele Nossa, eu fiquei concentrado Na energia Deve ser outra coisa também O tempo da morte foi 4 horas da tarde Mas não tem ninguém para Eu tenho que fazer Nossa, ele fez uma piadonha De bari Ah, é foda, hein Minha teoria está certa No negócio lá O horário é trivial 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 Por que você estava tão certo Sobre uma hora da tarde? Ah, eu pessoalmente Eu não ia lembrar o horário não Eu estou do lado desse salwitch aí Vixe, para mim Eu ia falar Tá bom, não era uma Era três horas da tarde O tempo não fica tão diferente De uma para três horas da tarde não Olha aí Olha aí, ligão Gureito jobo Gureito put him Vamos ver se fosse um forte Para eu tirar ele daquele lugar That's all you have to do Point out of contradictions Mas... Verdade, tecnicamente eu... Velho Pelo amor de Deus na arena Mas tipo assim De uma hora da tarde até três horas da tarde Eu acho que o céu tá... Tá muito diferente não 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 Você quer testemunhar com esse cara aí de novo? Você quer testemunhar com esse cara aí de novo? Mas você tem que defender... É, eu tenho que defender o Larian, tem jeito Mas eu ia ser igual a esse cara aí, pô Eu nem sabia o horário não Não Veja bem Quando eu encontrei o corpo Eu ouvi o tempo Eu lembro do tempo, né? Havia uma voz dizendo o tempo Ah, tá... Tchum... Tchum... Me fala Um dispositivo falando o horário, né? Ele provavelmente estava vendo a televisão Ah, a televisão estava falando que era uma hora Mas ele estava três horas da tarde Não Eles eram umas três horas da tarde Ele era até lindos, né? Vindo um watch and view Ah, podia ter visto um vídeo... Gravado, né? Isso eu achei que era uma da tarde Muitas desculpas Me desculpa por esse... Esse erro aí Esse mis no desterno Entendi Você ouviu uma voz e um vídeo gravado Senhor Veríssimo, né? Phoenix, senhor Aito Você pode examinar o exame de witness Tá Vamos lá examinar de novo Você sabe o que fazer Você tem o que fazer Eu ainda acho Que dá pra fazer um meme lá do... Da energia E eu conheço esse corpo E eu conheço esse corpo E eu conheço esse corpo E eu conheço esse time E eu conheço o tempo Eu provavelmente estava chegando da televisão Mas... Mas... Eu estava três horas da tarde Não era? Mas... A gente vê que a gente tinha visto vídeos For a sexta E então eu pensei que É 1h Que isso é muito bom Ai, a gente... Ah! Ainda tem coisa aqui! Veja bem! Você disse, ouvi, não o sol! Veja aqui! Você disse, ouvi, e não viu! Sim, ouvi! Eu vi o corpo caindo lá! Eu ouvi o corpo caindo lá, mas ele tinha falado muito bem rápido! Eu não pensei que você olhou para mim, não sei! Então você disse que você ouviu alguma coisa! Você está falando que você ouviu alguma coisa, né? Se você ouviu alguma coisa, você não ouviu alguma coisa que era... Ah! Caralho! Férix! Eita, mandou um objeto na minha cama! O witness disse que ele realmente ouviu o tempo! Essa parte eu lembro que estava jogando no DS! Você não ouviu alguma coisa! Ele falou que escutou, porra! O que 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 foi! O que foi? 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 Ele vai perguntar, provavelmente! O que aconteceu? Eu não sei... eu acho que era um rádio... Não existia um rádio. Eu não sei... Havia apenas um grande caderno. Gaito! Eu posso colocar meu fio em um... Mas há algo sobre esses bichos. Bichos? Biche é estranho? Não acabei de ver esse termo. Alguma falaram... É! Alguma coisa sobre ouvir, né? O que é que eles têm espalhado? Eu já ouvi o que eles têm. Eu acho que o que eles começam a ter em assistir o vídeo ali. Suspeito! Duvidoso! Nunca vi esse termo, não. Não sei se você escutou uma da tarde. Sim. Eu posso me ouvir agora. Foi bem claro. Você apenas aprendeu que as fortes escutaram. Desculpe, eu apenas me lembro agora. Não. Eu vou fazer erro em tudo, né? Você apenas assistiu. Eu ainda não estou pressionando ele naquele que foi lá. Eu ainda acho que é esse negócio de horário. Eu ainda acho que é esse negócio de horário. 16h30. No dia da morte. Aqui está falando... que a energia do apartamento dela caiu às 6h da tarde. Eu não quero usar isso aqui, mas eu estou com medo de... Não, então... 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 Não é que a energia caiu naquele horário. Euажу o que a energia caiu ali. Que, depois... A energia caiu naquele horário. Ali. A energia caiu naquele horário. Eu posso me ensinar por lá. Eu acho que a energia caiu. someplace else we agreed that you heard the diamonds acabou só você vai ter um pouco, vou dar uma objeção É aqui ó, o problema é aqui, você disse heard, não saw. Sim, eu ouvi, eu vi o corpo lá no meio, eu não pensei. Ah, será que é um negócio? Será que é o item lá que eu tenho que fazer? Será que é esse item aqui, velho? É state, é chefe. Eu queria ouvir um... O cara morreu no... O cara deu uma... O cara tacou isso aqui na cabeça dela. Estou tentando descobrir quem foi, né? Esse aqui eu já usei. A vítima aparentemente chegou em Paris no dia 30 de julho, um dia antes do assassinato. A eletricidade caiu por volta das 6 horas da tarde. O negócio que mata uma mulher. É isso que eu tenho. Acho que a vítima estava assistindo o vídeo gravado. É, eu vou ter que tentar um Objection aqui no... Ah, eu vou tentar um Objection aqui. O Objection! O Blackout... Até que fim, porra! Ah, era isso mesmo, caralho? Ah... É, foi a primeira coisa que eu analisei. Foi a primeira coisa que eu analisei. Pô, mas o negócio não caiu 6 horas? Caramba! Eu sou um péssimo advogado! Eu sou um péssimo advogado! Eu sou um péssimo advogado! O Blackout começou 6 horas da tarde, olha aí! Caralho! Eu sou um péssimo advogado! Não! O Blackout começou 6 horas da tarde, olha aí! Aí depois já mudou a 1 hora da tarde o que a televisão estava falando! É, tem... mas tem um que... deixa eu ver aqui, olha aí! O corpo foi encontrado... Entre 4 a 5 horas da tarde! Calma, me lembro agora! Uma testemunha mais exata, né? Lembra do cara que disse, ouviu a hora pela televisão? Mas ele disse que ouviu na hora que encontrou o corpo. Quer dizer... Mas isso foi o momento de encontrar o corpo. Na mesma hora eu não tinha eletricidade. Ah, vem de novo, né? Eu não ouvi de novo, velho! Ai, meu Deus! É que eu não ouvi o tempo! Eu o vi! Na verdade, eu não escutei o tempo, eu vi! Eu vi! O que? 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 O que que? O que que... O detector usa pra acertar o acesso? Uma impressão. Qual o que? O que é oichtsão? Ah, o negócio é um relógio Tem um relógio, né? E sim um peso. eu peço um relógio, pode crer não importa o que é, o que é o relógio isso deve ter sido o que eu vi você viu o clock, eu acho isso não ia explicar depende do que você pode fazer o cross-examen verdade cross-examen muito anime na verdade eu não escutei o tempo, eu vi ele um momento isso me afirma, um erro muito especial sim, você pode ver como você seria um pouco dobtful nunca ouvi falar também dobtful dobtful perdido desculpe, eu só me lembro que o clock um clock um clock um clock um clock não havia um clock no seu apartamento não estava lá aquele table clock no apartamento não estava lá é isso que ele pensou não, peraí 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 é isso que eu não sabia eu nunca ouvi eu nunca ouvi o cão de morto que o cão de morto usou para o cão de morto o cão de morto o cão de morto sim, o clock no seu apartamento que foi usado como cão de morto o 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 cão de morto não, peraí porque você não falou isso no início seu arrombado acho que eu confundi não, peraí como isso aconteceu eu não sei mas eu não sei que isso é só o cão de morto não, peraí não, peraí a contradição agora encontre a contradição tá bom o cão de morto é esse negócio aqui o cão de morto o cão de morto então você vai ignorar gritto troca sai outra viagem die건 de morto uso o vítiva já tem isso não sei quando fazer uma objectiva tá ligado tem いう um 0 and e ir Mitchell o peso é o relógio então para mim isso aqui é o relógio tá vendo um digital ali o digital ali é um relógio não tá bom já usei essas duas só pode ser um tablecloth eu uso tablecloth o o zander mas é isso aqui como é que não tá tá foda games o ds tinha um uma opção de analisar o item talvez tem aí também essa aqui é a versão de ds é a versão de ds presta né mas isso não aparece é um relógio pô e eu tô com seus objetivos e sua evidência apenas com quem você aqui é games porra respeita nós responde a minha pergunta eu arrombado capcom presentes caralho games as the witness stated this statue is indeed a clock the neck the neck is a switch you just tilt it says the time out loud e aí e aí e aí e aí eu tinha descoberto isso mas não sabia como usar tá ligado não sabia o momento de usar objetos e aí isso não é bom mas eu tenho lock a pão e aí o e aí o e aí o e aí é a o o Tem que falar, ou será que não era um plot? Se eu responder, não fodeu? Pense aí, como ele ouviu a hora? Ah, ele ouviu a hora porque o negócio fala o... Mas aí eu vou estar defendendo um cara, né? Eu não posso defender ele. Mas pra mim ele ouviu a hora porque isso aqui tem um som, né? Ele fala a hora. Mas a hora tá errada, hein? Pode crer. Caralho, médico! Eu não tinha nem percebido isso. Mas eu não posso dar yes, porque senão eu vou botar a favor dele. Ai, velho, eu coloquei no! Nossa, eu sou um animal! Eu queria colocar yes! Eu não tenho nada possível, né? Eu não gosto da clota. Eu não sei, não sei, não sei, não sei. Eu não sei, não sei, não sei, não sei. Véi, eu queria colocar não, mano. Eu queria colocar yes! Gente, gente, pai. Nossa, que jumenta! Eu tenho testemunha que ele nunca entrou no apartamento. Como é que ele apertou o botão pra ser... Nossa, eu sou uma anta. Eu apertei a opção errada. E o botão entra no botão no botão na corda? Ande é uma panela com Não fiz isso que ele entrou no apartamento. Ele tá mentindo! Ele entrou no apartamento! Incrível! Calúnia! Eu posso te provar, eu sou o que ela matou. Estudou ele com a clocka. Caralho, ele é o... É ele mesmo que é o... Apareceu no início, porra! É o som que você ouviu! Caralho! Caralho! Tem até como sair e entrar no escritório do Phoenix Suraita. Ah, mas tinha mostrado essa cena no... Ah, tinha mostrado essa cena, ele meio perdido. Se você pudesse... Algo... Eu olho no escritório do Phoenix Suraita! Se você pudesse encontrar o nossoüzel ano, eu espero que você tenha gostado dele. O que você pudesse ver aqui nesse vídeo? O que eu saí do caminho do You? Se você pudesse ver aqui. O que eu à horamakers? O que você produtos do Phoenix Suraita? Ah, olha eu for de um cara aqui. Ah, eu vou pegar um cara... Isso com o cara eu saiu! Bem, eu estava vendo aqui no final. O que eu saíwa? O que eu tive. Sem base. Sem base. Olha a cara desse arrubado. O cara tá cagando de mesmo. Se você que atacou... Deu um negócio com... É, atacou a vítima com o relógio. Eu não sei. Ah, era ele mesmo. Eu não sei. Ih, ficou maluco. Caralho. O cara é careca? F***. Ah, eu sou careca. Velho, vem que cara imbecil, mano. Esse maluco aí é sinistro. O cara é... Era testemunha? E ao mesmo tempo era o... O cara que matou? O que o testemunha tá fazendo aí? O namorado da mulher lá que odeia o homem careca. Hahahaha. Eu lembro desses aí, arena. Nossa, é uma mulher não. Tem uma coisa muito séria pra te falar. Ah, é uma mulher não. Ele matou ela. Ele matou ela. E ele deveria burn. Burn, dar-lhe um desespero. Ah, é porque a mulher não acabou. O cara lá... Eu acho que é traição, né? Queria botar a culpa no Larry. Pô, contava do Bell. Larry é... Eu acho que ele é... O som que ele ouviu foi definitivamente pela... Pelo clock, né? Afecto com a esquina se você impede. Tá bom. Fica mais simples se... Nossa, tem como... Mas tem um negócio muito legal, que é isso aqui, ó. Save. Isso é mais legal ainda. Foda-se, eu posso errar? Eu falo, opa, errei. Volta. Tá bom. Calma. O fato que deixa isso mais claro, que ele matou com o clock. Ask the neighbor. Try to sound the clock. Ah, olhar o som do... Olhar o som da... Do relógio? Perguntar... Olhar, tentar... É, olhar o som do relógio, perguntar para os vizinhos... Ou examinar a bateria do relógio. Qual fato deixaria mais claro essa evidência, né? Entre examinar a bateria ou testar o som? Acho que se testar o som, vai sair um horário, né? Teoricamente. Examinar a bateria do relógio. Deixa eu ver. Examinar a bateria do relógio. A bateria do relógio está no relógio, mas o clock parece que está funcionando bem. O clock parece que está funcionando bem. Ah, caralho! Deve ter removido a bateria. Desculpa. Acho que eu me confuso lá atrás. Com o que eu tenho que... Ah, caralho! Caralho! Nossa, mano, mas eu fico muito perdido. Nesse salto... Caralho, eu fico muito perdido. Vamos ver se o load é errado. Nossa, o load é instantâneo. Maravilhoso! Obrigado, Capcom! É tipo o save state. Caralho, eu te amo, cara. Dentro do som do clock. velho, eu sou um péssimo de lugar. Ah, velho, a Capcom... Por isso que eu amo a Capcom. Gamer! A Capcom pensa em mim, cara. Save state. Ah, o som... Ah, o som falou outro horário, né? Felicidades! Ele é o pensador, apesar de... Caramba, eu perdi! Ele falou o horário ali, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Eu perdi o horário que ele falou. Era 8h25, peraí. Relógio de nome Gabriel? Eu acho que era 8h25 da tarde. Ah, ele falou 11h25. Mas eu consigo escutar exatamente. 3hs de tempo! Caralho! Precisa de... Tente de falar em sua... Espera... Parece que o Faustão tem suas horas exatas. Try to talk your way out of this. Você esqueceu uma coisa. O que ele tá falando agora? The clock is running 3 hours long. Fala aí, Fael! It appears nothing. How do you know? It was running 3 hours long on the day of murder. Como é que ele tava 3h atrasado no dia da morte? You can prove that you don't have the case. Como é que eu posso provar que o relógio tava atrasado 3h antes? Isso. You want to work with your... How do I just bump into your lap? caí para uma da tarde. Nossa, aí você lançou a braba. Você me atrapalha como um criminoso. Você é o que é um criminoso arrombado? Pelo amor da sua cara. Mas eu peguei ele. Desculpa, Larry. Eu falei com você. Não tem nada que eu posso fazer a respeito disso. Não é tão rápido! Caramba, a minha já chegou. Não, 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 não. Caramba, o que eu estava desistindo mesmo? Mas, cheguei, está acabado. Não posso provar que o Gok estava atrasado. Eu vou ter uma ideia. Não posso provar que o Gok estava atrasado. Não posso provar que o Gok estava atrasado. Mas eu acho que o Gok estava atrasado. Três horas, né? Por que diabos esse Gok estava atrasado a três horas? Peguei a outra razão. Você vai ter o Gok. Certo, certo. E esse Certo, certo aí? Certo, certo. Você pode escolher uma razão? S. Por que o Gok estaria em três horas mais rápido? Não. Brincadeira. Não. Sim. Certo, certo, certo. É a última coisa. Fica que o Gok, eu não sei se o Gok was a lady running slow on the day of the murder. Fala. O fico. É a segunda coisa. O fico. Agora cuidado, vamos ver se você que tem a manha de resolver. Nós dois lados estamos juntos. Ah, eu só tenho uma coisa! Time for the death. Salvo, não tem como salvar aqui não. Ah, já salvei antes. Eu acho que é esse aqui, velho. Ah não, espera aí, espera aí, é esse aqui. Não, espera aí, fodeu. Tem que ver outra coisa. Ah, esse aqui eu não usei, foi esse aqui, eu usei. Vai ter um distintivo de advogado dele aqui. Você consegue examinar os itens? Como é que eu examino itens? Não. Ele tem a manha desse caso. Como é que eu examino? Vejo só porque a hora estaria atrasada. Por que que a hora estaria atrasada? Está três horas atrasadas. Em contas? Ou seja, para esconder o horário. Quanto que os sentidos já fizeram desafios? Não faço ideia, geral. Pensa só porque que a hora estaria casado, se ele esconder evidência ou alguma coisa não chega. Pode dar dica, pode dar dica. A vítima chegou em casa no dia 30 de julho, um dia antes da morte. O horário da morte, dia 31, ela chegou em casa, eu sou péssimo nisso mano, a hora está atrasada e sem ser... Ah, peraí! É porque o relógio dela era de outro lugar? Era isso? Tipo assim, ela viajou e ela estava em outro local. Então ela chegou com o horário do local que ela estava antes. Era isso? É isso ou não? E essa é Resident Evil? Claro que é Resident Evil. Que isso, a Capcom jamais enviou. Resident Evil é maravilhoso. É um fuso horário, porra! Aqui, aqui! Ah! Eu sou um advogado! Me contrata! Take that! Take that bitch! Take that bitch! Cluso horário, filho! Caralho, velho! Caralho, que foda, mano! O Recloque não estava em 3 horas de rápido, estava em 9 horas de rápido! É o Fuso Memes! O Recloque não estava em 10 horas de tempo. Capcom só tem jogos perfeitos, Cher! Melhor empresa já feita no universo. É por isso que o tempo que você ouviu. Legal o sapão aqui, né? Assim, teoricamente era para ter usado o Passaporte porque foi o único item que eu não usei, né? Porque esse aqui é o primeiro caso, é o tutorial. Mas é por causa daquilo mesmo. Fuso horário. Porque a vítima aqui atrasou mesmo por estar em outro país. Pode crer, NED! Sua testemunha é quem matou, né? O cara trouxe o assassino para testemunhar, para ser um cara de defesa, sei lá. Nossa, no original ela vem de Paris. Eu acho que na versão traduzida, por fã... Ela vem da Índia, se não me engano. É, eles adaptaram, né? Não, mas na versão original japonesa, é no país do Japão. O Phoenix Wright sofreu... Teve muita adaptação... Foi localização mesmo, né? Não foi só tradução lá. Foi localização mesmo, Phoenix. Estou impressionado. Eu não tenho que ir. A reversilção incompleta. A defesa é o quê? Tão rápido? Você está me zoando, Juiz. Eu estou agarrado aqui 15 horas. Pior que eu pensei também em usar o distintivo como prova. Eu sou advogado! Você tem que me respeitar. Vamos falar da verdade. Existe Coffee, Vage of Dress e Vitor Slug. Esse aqui também é legal. Caralho! Que foda, mano! Not Guilty! Te salvei, cuzão! O desenho da famosa carteirada, hein? Ele pôs um vendedor de vendedor para ver quando as pessoas estavam fora da casa. Que dia. Quando o Larry chegou no apartamento dela, a vítima não estava em casa. After he left. Tá. Ele foi lá visitar ela, mas ela não estava em casa? É isso? Ele foi lá fazer o trabalho churro. Por que ele estava procurando ela? Por favor. A vítima voltou. Ah! Quando ele foi olhar o local, a vítima voltou. Frustrado. Ele pegou o primeiro objeto que viu e tapou na cabeça dela. Mas ele não queria? Ele era namorado dela? Não manjei não, porra. Valeu, JP! Valeu, JP! E você tem que analisar tudo quanto é mundo. Vixe! Ele era o ladrão apenas. Ah, ele é ladrão! Não acredito que a gente venceu. Bom trabalho lá dentro. Olha que bonitinha essa minha. Minha namorada... A minha é a chefe dele, né? É a tutora dele. Essa minha é muito bonitinha, pô. Valeu, chefe! Te devo... Te devo tudo, né? Não, não o todo. Você vai lutar as suas próprias batalhas agora. É uma ladrão. Esse é um ladrão. Eu não sabia o que era! É! Ele entrou pra invadir a casa dela e roubar os memes, né? Tipo assim, o Larry, ele foi na casa da mulher, mas não achou ela. Eu acho que ela tava dormindo. Alguma coisa. O Butts, não é esse cara aí? Minha vida está terminada. Larry, você deveria estar feliz. O que está acontecendo agora? Ah, não. O apelido do Fênix é Nick mesmo. Não se preocupe comigo. Eu vou estar morto e vou sumir. Nossa Senhora. Bom, espera. Não, quer dizer... Rui, ruim, ruim. Você é inocente. O caso está fechado. Mas minha Cindy morreu. É, a mulher morreu, né? Ela foi... Não importa. Ela morreu mesmo ou não? Morreu, né? Está fechado. Cratepets, sim. Vamos celebrar um jantar assim mesmo. Ela morreu, só que ela tava corneando o Larry. Não, eu não poderia ir, meu Deus. Foi eu que te tirei do... Toma um presente, é um negócio que me matou, velho. Presente pra mim é um negócio assassinado, porra. Presente pra mim. Ah, pode crer. Na verdade, eu que fiz esse relógio pra ela. Eu fiz um pra ela e um pra mim, aí esse é o dela, é dele, né? Caramba, ele já tá dando uma investida na minha aí, né? O moleque não para não, filho. Vou pegar esse memento. Caramba, o moleque é brabo, filho. Já morreu a ex dele e já tava com a minha volta também. Ela estava... ... apenas me matou. É, você se fodeu aí, você foi corneado diversas vezes. Ela tava atrás de sugaderes. Eu acho que ela pensava muito sobre você. Eu acho que ela pensava muito sobre você. Do jeito dela. Não, você não vai agora simpatizar com você. Tá bom. Eu não estou apenas simpatizando com você. Não, não é isso mesmo, não é isso mesmo? Não é isso mesmo, não é isso mesmo? Não é isso mesmo, não é isso mesmo? É que você tem algo para mostrar sua vida. A vida tem dessas, né? ... 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 que mostrar uma coisa que ela pensava sobre ele. A eletricidade. A eletricidade acabou, ela pensou sobre ele durante esse período. A eletricidade acabou. Ele foi por isso. O passaporte dela. A estátua, né? A estátua estava com ela. Foi um presente dele. Dr. É isso, toma isso! Isso! Dr. 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 E agora eu não lembro. Você acha que é um pano em Hemi-Clock? Você tem certeza? O relógio dela era muito pesado. E ela levou na viagem. A única possibilidade é isso, né? Henrique, eu estou feliz de te pedir para ser meu advogado. Cara, bom bobão, porra. Ah, estamos juntos, mano. É nóis. É nóis. Estamos juntos, hein? Ela ainda estava procurando os 10. Ah, que a Mia está explicando, né? Nós nunca sabemos se os nossos clientes são culpados ou inocentes. Nós nunca saberemos se os nossos clientes são culpados ou inocentes. Nossa, velho, deve ser foda pegar um que é culpado, mano. Deve ser zica. Tudo que a gente tem é que acreditar neles. Não tem que acreditar neles. Velho, deve ser foda você pegar um caso que o cara é culpado, você defende ele e você ganha, tá ligado? E você sabe que o cara é culpado. Isso aí que deve ser o mais foda. Tipo, ó, o cara é culpado. Eu vou ter que dar um jeito de livrar esse cara. Isso aí deve ser pesadaço. Se é que tem, né? Não sei. O que é culpado é foda demais. Deve ser o mais foda. É nóis, irmão! Valeu! Eu acho que você está aqui. Vamos sair daqui. Vamos lá? Sim, eu acho que sim. Você vai levar a volta de mim? A minha já mandou para o Fer. A minha também não perde tempo, não, né? O que você acha do... Jantar as minhas contas? Advogado que é somente parte dele depois. Advogado que é somente a parte dele depois. É. É, deve ser... É. Trabalho, né? Mandou papo, filho. Eu vou pagar. Eu quero um jantar com você e ainda pago ainda. Falando Harry, você falou que foi por causa dele que você virou um lawyer. Um Eter. Você só avança quando descobre a verdade sobre o caso, mesmo que o cara seja o culpado. Ainda bem que tem isso aí, velho. Ainda bem que tem isso aqui, ó. Como eu não amar a capa, mas vem aqui assim. Isso aqui vai me salvar muito. Perfeito? Você vai ter que me contar mais sobre... Algumas vezes... Uber drinks. Tá, você vai ter que falar mais a respeito disso. Por que que o Larry te inspirou a ser um advogado? Acho que Lotus... É ponieważ, pessoal, meu amigo é certeza para ter contido pelohill. Mas eu tenho certeza que o grande cara não vai contar proportion ahgebio. Mas eu acho que ele accounta o calcão por mim. Concent shuta, hein. Ac discussionsam sobre todos vocês. Mas amanhã tinha todas as graças. Cara-cola. E o outro procuro! Ixi Mas aquele relógio Em breve vai ser o centro das atenções De um outro incidente É isso mesmo? E minha promessa Pra falar Eu tive a bola Vai ser uma promessa que eu não vou poder Recordar É isso mesmo? Ou eu li viajada ali? Viendo Episódio 2 Ah, eu já vi Acho que eu vou assistir isso aqui Na live do Julinho Essa dona ali Ixi Essa é a Mia Eu lembro dessa Cabelo rosa aí Eu lembro dela Na live do Julinho Você não me chamou de um tempo? Nossa, eu não me ligou Faz um tempo É o namorado da Mia Vixe, será que tem outro? Meio É, eu sou solitário Tô solitário Tudo por sua culpa Vixe, tem um cara que é amado nela também Só tô Just teasing Estou ótimo Ah, eu só tô brincando Estou ótimo I find getting used to have my own place Geralmente eu consegui comprar meu apartamento Minha casa Alguma coisa assim Vamos ver isso Aqui eu vou entrar Porque eu tenho um favor A Mia que tá ligando pra ele Melhor que eu não tô ligando pra te pedir um favor É, eu sei Você quer que eu tenha toda a evidência pra você Segura uma evidência pra você Esperto como sempre Tem muita coisa rolando no tribunal E eu não quero deixar as evidências aqui Meu Deus, então, o que é isso? É, eu não quero deixar a evidência O que é isso? Que horas? Ah, eu não vou deixar o clock É, eu não quero deixar o clock É, eu não quero deixar o clock O The teacher E eu não quero deixar o clock Nossa, já vai emendar já o negócio lá Que eu fiquei perguntando É, eu não quero deixar o clock Eu quero deixar o clock O También leite Boa, eu não quero deixar o clock O我也 like the boys mas não é uma pequena mulher mais, a irmãzinha dela fez porra, tava achando que era um irmãzinha dela eu provavelmente deveria te dizer, a clock não está funcionando agora, não está funcionando, está funcionando sempre isso caramba, esse clock ainda vai dar meme, já achava que era outro daddy, não, mas a minha é a... é a chefe, porra não é o Pac-Moleu, é, enfim Vem aqui no meu escritório, as 9 da hora, para pegar Esperar a linha, algo bom, tá, mas espera, tá, tá bom, vamos lá Isso aí, isso aí, comecei de recorrer, caramba, ela grava a conversa Edilto, Edilto, The Ultimate Game Edilto as vezes dá umas, aparece as caras, hein Quero que a areirinha não saiba ainda Do que? Não, eu não imaginei, não, eu sei daquela personagem de cabelo rosa Eu vi uma live do... do Julinho jogando esse episódio aqui, no caso Mas eu não lembro muita coisa Eu não sei porque que ela... tem alguma treta A gente resolveu aquela treta, mas tem alguma treta com o relógio ainda, né Parece que vai rolar alguma treta com aquele relógio aí Desculpa, mas não posso te entregar o que eu não tenho Esse efeito, você é uma péssima mentirosa O que eu estou vendo bem aqui na sua frente Esse é o relógio do Capirosa, vixi... Silêncio Eterno 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 Silêncio Eterno